A Copa do Mundo. O que você acha sobre a Copa do Mundo? A Copa do Mundo, principalmente, é o Brasil. O Brasil. Alemanha. Alemanha. O Brasil. Alemanha. É muito bom. É muito bom. É mais forte. É muito forte. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Santa Cruz. É. O Brasil. O Brasil. O Brasil. Nós estamos no Pernambucano. Os Estados Unidos. Pernambucano. É de fora, né? Os Estados Unidos. Mas nós estamos no Brasil e estamos votando no Brasil. É o nosso campeão. E a nossa fute. Brasileiro. Com o Pernambucano. Ai.